Fala pessoal do canal Pôr do Sol do Guaíba. Temos aqui, eu vou demonstrar aqui nesse vídeo, o sistema que a gente possui para o usuário poder manipular a câmera, né? Para as posições das cenas, né? Atualmente a gente tem o site aí, pôrdosoldoguaiba.com.br Que acessando aqui você vê que já tem na primeira tela o acesso de menus, um menu assim de acesso para as cenas da câmera, né? Logo embaixo tem ali o vídeo de transmissão no YouTube. Tem ali a transmissão do aeroporto também, que é integrante aí do sistema. Temos ali as fotos que são batidas periodicamente aí, embaixo. E toda a utilidade da página, assim, e a posição das câmeras, né? Então, aonde que a câmera 2 do Salgado Feliz está apontada e aonde que a câmera 1 do Porto Sol está apontada aí e a região que ele pega. E quem está acessando a página no momento aí. Então, retornando aqui, a gente já verifica aqui, ó, que foi feito por alguém de Porto Alegre a posição das câmeras, né? No momento está na hora do pôr do sol, então é interessante a gente verificar lá. Alguém já fez a posição 40 da câmera. Vamos aqui no sistema de controle, tá? Então, é o benefício que é dado aí a quem se inscrever no canal aí como membro e auxiliar o canal. A gente tem o Intuise também de... Com os recursos que a gente consiga aí no canal de adicionar mais câmeras, né? Para ter essa disponibilidade para o pessoal. A ideia é fazer a ampliação também no litoral, em Xangri-Lá, em mais localidades, né? Como é o sistema recente, essa é a tela inicial para o controle da câmera. Então, você faz o controle pelo... o acesso, né? Pelo e-mail e uma senha. Então, assim como você seleciona ali como membro e tem a opção, você só seguir os passos ali para fazer o pré... Para mandar para o pré-cadastro, né? Aí é gerada uma senha automática e você, no primeiro acesso, pode alterar essa senha. Então, acessando aqui na tela inicial, você vai ver que tem aqui o menu de controle da cama, regras de utilização, um tutorial, a parte de colaboração, quem faz aí as contribuições. Temos aqui a página do Porto do Sol de acesso e de tal perfil. Logo embaixo aqui, temos aqui um e-mail interno do sistema aí para mandar mensagens aí para alguma dúvida, para manipulação ou fazer alguma solicitação adicional em questão de crédito. Temos aqui a foto de perfil, né? Então, você pode estar clicando aqui e alterar essa foto aí para aparecer na transmissões aí, no caso de transmissão. Temos aqui que é até 1 mega, né? O envio dessa imagem. Vou voltar lá no início. Tem aqui o emblema que foi adicionado. Tem as informações do usuário. Então, tem o nome, o apelido, a cidade, a data de registro. E tem as informações da operação do sistema, né? Então, temos os créditos disponíveis, o tempo logado, o tempo de operação que já teve nas câmeras, o número de cliques de operação, a última câmera acessada, né? E os usuários atualmente logados. E qual câmera está operando atualmente? Ninguém está operando. O Fred aqui, ele está logado a 14 minutos e eu estou logado a 1,28. Acessando aqui a câmera do pôr do sol, no Guaíba, a gente já vai na tela de controle, né? A gente já vê aqui, ele já recarrega já a imagem da câmera. Tem alguns botões, né? Vamos lá, recarregar a página. Caso a câmera não travar, é bom você ver aqui o tempo que está rodando, né? Porque às vezes pode dar a impressão que está parado, mas está em movimento. Então, ó, vou recarregar, ele recarrega novamente. Tem aqui o tempo de operação, está 26 segundos. Tem um tempo restante de operação da câmera, porque pode ser que tenha mais gente querendo fazer o controle da câmera. Então, o sistema tem um gerenciamento de filas, né? Então, quem estiver aqui aguardando o acesso da câmera, ele pode aparecer ali embaixo. Aqui você vai ver que tem um mapa marine, né? Que auxiliar ali, se quiser, para seguir a chegada dos navios, né? Do lado direito, as mensagens que estão lá no YouTube. E aqui há algumas cenas disponíveis, tá? Então, atualmente, eu acho que está na cena 5, né? Porto à esquerda. Tem a parte do porto à direita, que é onde está agora aparecendo o sol para o pôr do sol. O sistema, ele é próximo ao horário do pôr do sol, ele já faz um movimento automático, né? Para essa posição, quando estiver ali perto do sol no pôr. Então, dependendo lá na página, o horário do pôr do sol vai haver o movimento. Hoje, o pôr do sol é às 18h19. E a gente está às 17h51. Então, mais próximo do horário, ele automaticamente vai jogar nessa cena. Então, continuando aqui, tem a questão do tempo restante, né? De manipulação. Tem a escuta marítima. Se eu clicar aqui, ó, ele vai abrir o canal. Então, se tiver os e-boxes com a aproximação dos navios aqui, você vai ouvir o áudio dos e-boxadores. Se você conseguir prosseguir ali com a imagem, né? Tem uma quantidade de créditos. Ah, eu liberar o controle. Se você clicar aqui, você retorna ali e libera o controle para o próximo que tiver na fila. Eu vou botar aqui no controle. E tem algumas opções aqui, tá? Então, nessa cena aqui, você pode dar zooms, né? Pode aproximar ali mais o centro, tá? Ou afastar. Tem a questão do foco. Às vezes, você pode dar uma desfocada. Vou desfocar aqui um pouquinho, ó. Desfocou, ficou embagançado. Então, você pode vir aqui, ó, e focar. Deixar a cena mais nítida. Tem a opção de ciclos, né? Se você clicar aqui, ó, ele vai começar a fazer os ciclos de cena. De 1 a 16. Então, temos aqui embaixo a cena 1, que é o porta-direita. Cena 2, que é a cidade-esquerda. Então, ele já vai para a cena 2. Cena 3, cena 5. E assim por diante. Ou no ciclo 17 a 31. Se você clicar ali, ele vai no ciclo do rio Jacuí. E vai aumentando 17, 18 e assim por diante. Eu vou parar aqui, por exemplo. Eu vou ver aqui um navio que está atracado. Ele está aqui na baia 4, né? Que é o Paraná-Raio. Então, para manipular, para seguir, é interessante que tem cada cena das baias aqui. Então, tem lá quando eu chego pelo porto lá, na baia 2. Então, ele costuma fazer esse trajeto. E muita gente aí gosta de manipular, ver à noite, né? O movimento recente que está tendo aí de questões de luzes. Ou até de voos aéreos ali nas passagens em cima de Porto Alegre. Foi colocado também opções de manipulação pelo teclado, né? Então, você vai ver que cada cena tem uma letra. Então, se eu clicar, por exemplo, aqui na letra T. Ele vai jogar na cena 6, que é o porto aproximação, né? Automaticamente, ele já jogou lá para o Porto Sol. Ele já está agora no período do Porto Sol, né? Aí você vê aqui, ó. Vou dar uma focada. Já estamos quase no Porto Sol. Essa é a tela de manipulação, tá? Que está disponível direto aí para usuários membros. Também tem aqui a tela que está disponível no site. Como tinha... Está no horário do Porto Sol agora, né? Aparece na transmissão. Então, temos aí a página do Porto Sol do Guaíba. Então, para você ser membro aí e nos auxiliar aí a aumentar aí a questão de implementos de câmeras aí e também ser liberado aí aqui, ó. É só clicar aqui em Seja Membro, né? Tem a opção aqui mais simples, 4,99, 14,99. Então, cada opção aqui tem umas vantagens aqui. É só fazer a leitura das vantagens. Então, eu agradeço aí a todos que contribuíram e vão contribuir. Grande abraço. E aí E aí E aí